Mais um dia nesse paraíso! Eu não vou embora não, 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 não! O Miguel acorda já querendo entrar a porta para a piscina. Ele colocou o sapato dele, olha só. Eu tô um menino muito independente agora. Você tá virando um homenzinho, meu filho. Hã? Um homenzinho? Hã? O que você quer, amor? Não precisa, amor. Pra quê? Olha aqui! Mas more esse cabelo, mulher? Não! Né, Miguel? More esse cabelo, mulher? É, agora ela vai e os dois. Olha lá! E aí, tá gostosa a água? Agora vamos na praia. Aí a praia indo ali, olha. Que lindo! Pensa numa água quentinha. E limpa! É transparente essa água. Olha que gostoso, Miguel! Quem veio da praia cheio de areia e tá tomando sorvetinho agora. Que gostoso! Agora a gente veio dar uma volta aqui na piscina e eles tão fazendo um grupinho ali de mímica ali atrás. Aí a gente passou por eles. Eles começaram a gritar, o Miguel começou a gritar junto. Aí ali já é a brinquedoteca, ó. E a gente tá indo lá. Olha o Miguel. E o nosso quarto é bem ali, ó. E aí? 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 mamãe, parabéns o verde, o branco e o marrom, está pintando tudo, cadê o amarelo, o amarelo e o vermelho a foca Miguel, faz carinho na foca a gente descobriu, ali ó, é o menu Kids, o Miguel está comendo, ai que delícia ele não quer ajuda de ninguém, escutou papai, seu bebê está crescendo papai realmente olha lá toma sopinha, olha que delícia tomou? obrigada olha só o menu Kids, tem ovinho, tem estrogonofe de frango, batata frita, nuggets, ai aqui é arroz e carninha ó ai aqui é sopa, temos creme de cenoura com gengibre e aqui sopa de carne com legumes, uma delícia, ai aqui tem pãozinho vai sentar para assistir televisão eita é assim que senta? olha o pato como é que o pato faz? como é que o pato faz? gente, aqui é um calor, só que tem um vento muito gostoso, olha só, estou todo descabelado Miguel acabou de sair da praia, foi naquela piscina de água quente que tem ali no fundo ó a jacuzzi aí pedimos o almoço papai Miguel vai comer macarrão e olha só quem dormiu tadinho, está cansado Miguel acordou, a gente esperou ele acordar e olha só, ainda está sono lento e aqui na beira da praia tem um carrinho que leva a gente até um parque estamos indo para um parque de caixão e é muito pertinho que ela está andando de carrinho oh meu amor e olha só esse mar, que coisa mais linda gente, a Vanessa foi nos brinquedos agora estou tentando ver se eu consigo filmar daqui gente, olha é aqui gente que ela vai sair o jeito é esperar ela descer ela vem contar para nós qual será que ela foi? tem um mini insano ali também tem um mini insano, dois de boia e a cabos agora a Vanessa já foi gente, ele não me filmou eu desci eu fiquei lá em cima uns 30 minutos pensando se eu ia ou não ia ela acredita que você demorou por causa disso eu estava te dar um tchau olha o tubarão olha o tubarão o arrepio e agora amor, você vem qual amor? você vai, depois você sobe e eu vou eu vou mais subir aos escados do que é mesmo aí o Miguel pediu esses docinhos que ele estava vendo as crianças comer só que ele não gosta de comer com o negócio na mão e ele só rela a língua é difícil olha agora como vai descer esse daqui aqui ó aí aqui é a Katsu quer ver? ele vai descer, fica olhando ele ia desistir quer ver? meu coração está disparado só de ver eles descendo o papai vai descer, filho você foi? meu Deus gostou? eu estava olha o papai, Miguel vamos filmar o papai descendo o papai o papai vai descer obrigada o papai o papai gente, não tive coragem de descer o papai o papai medrosa aquele da cápsula não o fogo estava entrando eu estou tremendo vocês não tem noção o fogo estava entrando meu coração estava disparado só de ver as pessoas descendo vocês não fazem ideia o medo que dá agora você está comendo o seu Fini? faz uma hora que ele está com isso na boca e não termina e aí eu acho que eu vou nesse daqui que é mais tranquilo né Miguel? a senhorita vai descendo aquele ali porque ela não teve coragem de descendo aquilo lá que está fazendo olha a senhora o céu ai acabou gente ela não tem nem vergonha na cara de num brinquedo desse só vai criancinha até o Miguel Até o Miguel vai nisso daí, se ele quiser. Engoliu água nisso daí? Gente, ela se afogou no brinquedo mais inocente que tem. Ela tem que ir naquele lá, gente. Ó, ó. Ó lá. Ó lá. Olha lá, ó. Em vez de ela ir no insano, ela vai na corredeira. Pra não falar que eu sou um marido que não acompanha ela, gente, eu também vou na boia. O parque já fechou. Que triste. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais umas 5 horas. Tchau. Tchau. Tá dando tchau pra todo mundo. Que lindo, né? Agora a gente saiu ali, ó, do Beach Park. E aqui já começa a Vila Azul. Aqui é uma lojinha de artesanato. Vamos ver o que que tem. Vamos, meu amor. E esse fine continua na sua mão. Você não vai comer isso, não? Não. Nem, 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 nem. Olha aqui, amor. Que lindo. Olha, Miguel, que legal. Ali, aqui no New York. Nossa, deve ficar uma delícia, né? Olha aqui o coador, ó. É igual a sua avó. É, a avó também coa assim. Ai, que legal. Cuidado, olha igual o seu carrinho. Que a Rafa te deu. Olha o helicóptero. Nossa, que perfeito. Pião, amor. Você jogava pião? Eu também. Olha a cadeirinha de balanço. Olha aqui, que lindo Isso aqui é o que? Será que é de pôr vazinho? O caminhão O caminhão Olha o menino Jesus Olha lá a redinha com a boneca lá na janela Deixa eu ver quanto é aquela redinha Dá pra colocar na cama do Miguel pra ele balançar Olha aqui Não tem preço Vamos lá Música Já tomamos banho, vamos pentear o cabelo Vamos fazer um topete Topetão Vamos lá brincar Dá tchau pra ela Ele deu um grito ao longo do seu trabalho dele Tá rolando uma historinha ali Vamos lá sentar com eles Vamos E eu também tenho um pozinho mágico Pozinho mágico tem o poder da Verdade E aí se vocês ganham no final Eu vou deixar uma surpresa pra vocês Sério que nós vamos ganhar uma surpresa Se nós não conseguir ajudar Vai ser fácil encontrar os objetos da Fala assim ou não? Sim Nós vamos ajudar mesmo? Sim Música